Olá pessoal, nós somos a turma de biomedicina do IFES e estamos fazendo um trabalho sobre o uísque. Os principais produtores hoje de uísque em primeiro lugar é a Escócia, em segundo os Estados Unidos, em terceiro a Irlanda e em quarto lugar o Japão. Taiwan atualmente ocupa o nono lugar, mas em 2015 recebeu o prêmio de melhor single malt do mundo. Sua composição química é álcool etílico, leveduras e cereais, como cevada, trigo, milho e centeio, além de água e turfa. A história do uísque vem do termo uísje, forma abreviada do escocês gaélico, uísje beata, que traduzido significa água da vida. As pessoas que bebiam ficavam alegres, daí vem o nome água da vida. O primeiro registro histórico é de 1494, na Escócia. Bom, o rei Jaime IV exigiu malte suficiente para fabricar 1.500 litros de uísque. E assim a bebida tornou-se popular no dia de escocês. Desde então, o uísque escocês é o mais famoso e de maior credibilidade. Entre o blend e o single malt, o single malt é uma produção em apenas uma destilaria com alambique de cobre, produzida a partir de água e cevada maltada e é o tipo mais caro de uísque. Enquanto que o blend é uma mistura de uísques de duas ou mais destilarias, com um preço mais acessível. Os possíveis adulterantes são o carbamato de etila, que é altamente carcinogênico e se apresenta na forma de um cristal incolor, inodoro, com sabor salino, refrescante e levemente amargo. Um outro possível adulterante é o cobre, que em excesso pode causar hemólicos, diarreia, vômito, irritação, gastrointestinal e sérias convulsões hepáticas. Já o metanol, que é o mais utilizado nessas adulterações, após ser ingerido, é convertido em formaldeído e ácido fórmico, fazendo com que o sangue se torne ácido, acidose metabólica. Os sintomas podem aparecer em cerca de 12 a 24 horas após o consumo, causando falta de ar, cegueira, convulsões, entre outros sintomas. Bom, hoje existem alguns métodos para detectar essas adulterações, mas os mais importantes e destacados é o teste colorimétrico em papel, que consiste na busca por espécies químicas presentes nas amostras falsificadas e ausentes nos produtos autênticos, assim como a eletroforese em microchips. Essas são as nossas referências.